Olá pessoal, eu sou a Giovanna, sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade do Estado de Santa Catarina. Minha orientadora é a professora Susana Domenech e a nossa pesquisa é Proposta de Processo Aberto para o Projeto de Ambientes Internos, sob a abordagem do design central no âmbito. O objetivo da pesquisa foi propor um processo aberto para o projeto de interiores, sob a abordagem do design centrado no humano e apresentar sugestões de técnicas e ferramentas a serem incluídas nesse processo. O método consistiu em uma pesquisa bibliográfica em que foram levantadas as fases de projetos de ambientes internos que são Programa de Necessidades, o Briefing, Estudos Preliminares, Processo Criativo, Anteprojeto ou Apresentação do Projeto, Projeto Executivo e Avaliação Pós-Ocupação. Para esse estudo nos aprofutamos nas fases iniciais do projeto, que é a fase de 1 a 5, e selecionamos os métodos, técnicas e ferramentas de forma sistematizada. Em um segundo momento, realizou-se uma revisão sobre o design centrado no humano, o processo e os métodos dessa abordagem, de modo a interceptar seus preceitos em conjunto com a metodologia para o projeto de ambiente. A combinação das duas metodologias, a de design interiores e a de design centrado no humano, resultou em uma proposta aberta de processo para projetos de ambientes, contendo sugestões de técnicas e ferramentas provenientes de outras áreas do conhecimento, como design de produto, co-design, design participativo e design universal. A figura, ela apresenta as cinco fases para o planejamento de espaços internos, com base nessa abordagem do design centrado no humano. Então, a primeira fase, planejar e elaborar o programa de necessidades, contém métodos e ferramentas para colete de dados do usuário, como entrevista, questionário, observação participante, focos, grupo e personas. A segunda fase, contextualizar o uso, conceituar e formular o briefing. Para essa fase, recomenda-se o uso de painéis semânticos e grupo focal, de modo a formular esse briefing junto com o usuário. A terceira fase, especificar requisitos, transformar as necessidades em requisitos, que já entra na fase de criar do design centrado no humano, é o momento de explorar como o ambiente será projetado com métodos como análise global do ambiente, análise da tarefa, shadowing, que é um método proveniente da UX, e poema dos desejos. A quarta fase, solucionar, gerar ideias e representações visuais, por meio de brainstorming, think aloud, em que o usuário interage com o projeto e o verbaliza sobre como estão suas percepções a respeito do projeto. E a quinta fase, que já entra na fase de implementação, que é avaliar as alternativas e implementar o projeto, é uma fase de verificar a aceitação do projeto pelo usuário com métodos mais subjetivos como o PREMO ou escala de diferencial semântico para aprimorar esse projeto. Então, essa proposta ela contempla a inclusão do usuário e a consideração dos fatores humanos no projeto de ambientes internos, identifica os aspectos subjetivos e as necessidades do usuário com relação ao ambiente, é uma estrutura organizada aberta e cíclica de projeto de ambiente que serve de apoio a pesquisas empíricas e práticas projetuais para garantir uma melhor experiência do usuário. Contém sugestões de métodos, técnicas e ferramentas multidisciplinares que são indispensáveis para o levantamento de dados, processos de criação e avaliação. O intuito de afirmar que se trata de uma proposta aberta é incentivar a inclusão constante de outros e novos métodos projetos de modo a incluir os participantes no processo, no que tange o cliente ou usuário como agentes criativos e não apenas consultivos. A importância de diversificar e incluir novos métodos e instrumentos no decurso do projeto visa ampliar o repertório dos profissionais e garantir resultados mais significativos e sugere-se para trabalhos futuros a criação de repositórios digitais e seguindo essa estrutura apresentada e com a inclusão e especificação de métodos, toolkits, manuais, catálogos de modo a auxiliar o profissional na busca pelo melhor método ou ferramenta a ser utilizada no seu projeto. Muito obrigada, obrigada a Bergo pela oportunidade, a CAPES e o PPG Design.